Mais uma noite Neste abandono não vou suportar Vou sair gritando para que alguém tenha dó de mim Vou pedir socorro, perder a vergonha e chorar também Só assim meu bem vai compreender que não sou ruim Se ele me ver gritando nas ruas vai ter piedade Verá que alguém sem felicidade não vale a metade do valor que tem Se ele sorrir ao me ver chorando eu não mais insisto O resto de vida que tenho desisto para nunca mais sofrer por ninguém Mais uma noite Neste abandono não vou suportar Vou sair gritando para que alguém tenha dó de mim Vou pedir socorro, perder a vergonha e chorar também Só assim meu bem vai compreender que não sou ruim Se ele me ver gritando nas ruas vai ter piedade Verá que alguém sem felicidade não vale a metade do valor que tem Se ele sorrir ao me ver chorando eu não mais insisto O resto de vida que tenho desisto para nunca mais sofrer por ninguém